Toda vez que você batia de frente com um jogador que movimentava muito, eu tenho certeza que os seus olhos brilhavam, porque você observava aquela movimentação e tinha aquele sentimento de, poxa, eu queria me movimentar assim. Mas o que eu quero te falar é que o PUBG Mobile mudou, e às vezes os conceitos que a gente tem também tem que mudar. Muitas vezes você viu um jogador com movimentação composta e o considerava por pro player, de forma carinhosa, apelidava ele como um bom jogador, falava que ele era um insta player, um pro player ou simplesmente um jogador acima da média. Mas o que acontece é que os parâmetros para ser um bom jogador já foram alterados há muito tempo e às vezes você não percebeu. O fato de você ainda estar investindo em movimentação pode fazer com que esse seja também agora o seu principal defeito. Eu tenho certeza que você já se deparou com a situação de estar há muito tempo perdendo frentes, muito tempo treinando movimentação, se movimentando do jeito que você quer, sabendo fazer dropshot, sabendo fazer jumpshot, mas no final das contas você vai lá e perde a trocação. Se você conhece alguém que já passou por isso ou se até mesmo você passa por isso nesse momento, esse vídeo aqui ele é pra você. Eu te peço que você não pule o vídeo, assista ele do início ao fim, que hoje eu me comprometo a corrigir o seu principal problema aqui no PUBG Mobile. Então como esse vídeo é uma mudança de conceitos, isso aqui é uma aula gratuita que eu vou estar te fornecendo, esse vídeo pode ficar explicativo demais, mas a minha intenção é com o que você aprenda e realmente evolua aqui no PUBG Mobile. Então o que antes era taxado por pro player, a situação do jogador, ele se movimentar, zig-zag, dropshot, tipo pular na hora certa, atirar bem, abrir e fechar, mira rápido e tudo mais, hoje foi completamente substituído por precisão. Então se você quer ser um excelente jogador, você não precisa ter uma movimentação completamente diferenciada. O que você precisa ter é uma excelente precisão, tá? E a precisão, ela começa a partir de um único fundamento. E esse fundamento não é sensibilidade da câmera, não é o jogador que arrasta o seu dedo na tela ou o jogador que somente usa o giro. O fundamento não é ter uma excelente sensibilidade. O fundamento, ele simplesmente se chama hip-file. Então o que eu quero te falar é que se você realmente quer evoluir a sua jogabilidade, você precisa prestar mais atenção em vídeos teóricos. Se você começa a assistir um vídeo e quando a pessoa começa a explicar as coisas, você fica entediado, pode ter certeza que esse é o principal defeito seu. Você está perdendo a teoria, você está perdendo o que realmente vai fazer diferença agora na sua jogabilidade. Entendeu? E vamos de teoria, eu quero te explicar situações sem dar um passo, sem dar um tiro, sem fazer quase que absolutamente nada, mas melhorar a sua jogabilidade. O que você precisa entender é que eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a minha mira do hip-fire, essa branquinha com um ponto no meio e as setinhas em volta. Quando eu abro a minha mochila e equipo o meu punho preferido, você precisa entender que nada acontece nessa mira. Mas se eu venho aqui e equipo o punho de mira laser, o que acontece é que as setinhas em volta do pontinho, elas diminuem de tamanho. Está vendo? Toda vez que eu equipo esse punho, elas diminuem de tamanho e toda vez que eu retiro esse punho, ela volta para o tamanho normal. Você sabe o que significa isso? Então, você precisa aprender a gostar da teoria aqui no PUBG Mobile. Olha aqui, toda vez que eu estou em primeira pessoa e em terceira pessoa, eu tenho um delay de tiro de precisão aqui na minha mira. Toda vez que eu estou em pé, eu tenho um local de abertura, eu estou agachado, eu tenho outro local. Eu estou deitado, eu tenho outro local aonde a minha mira vai. Então, o que está te matando no frente simplesmente é a sua mira do hipfire, entendeu? O que você precisa fazer é simplesmente aprender a compensar a sua mira na hora de disparar. Porque a sua movimentação composta simplesmente está tirando a mira do seu inimigo. Já podia encerrar esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você já entendeu. Mas, para que o meu conteúdo seja inclusivo e eu alcance também iniciantes, eu vou, a partir de agora, explicar e desenhar tudo que eu tenho por aqui. Porque você sabe, esse é o jeito do lag aqui no canal, não é mesmo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que a sua câmera, seja com giro, seja com dedo, porque as dicas servem para qualquer tipo de uso, ela deve se comportar diferente da sua movimentação. Vamos supor que você está fazendo zigue-zague lateral em frente a um inimigo. Dessa maneira aqui, eu estou movimentando apenas o meu analógico, entendeu? Então, se eu atiro aqui no meu inimigo, o meu tiro vai passar pelo meu inimigo, entendeu? Ele acompanha o meu movimento e eu vou acertar os tiros no meu inimigo toda vez que eu passar por ele. Muita, mas muita gente até hoje obtém esse erro por estimação. As pessoas, elas acabam não controlando a sua câmera separadamente da sua movimentação, tá? A câmera, ela é primeiramente o ponto principal de dano no seu inimigo. Em segundo lugar, ela se comporta como auxílio da sua movimentação. Vou te dar um exemplo. Você está vendo o meu analógico bem perto de mim. Se eu posiciono ele completamente para a minha lateral, o meu personagem anda. Mas se eu utilizo a minha câmera para girar a tela, você vai ver que o meu personagem vai ter uma aptidão maior a correr, tá? Então, o que acontece? Eu estou movimentando o lateral. Às vezes, se eu inclino o meu analógico um pouquinho para cima, nada acontece. Mas se eu mudo a minha câmera suavemente, ele começa a correr, entendeu? Então, o movimento lateral sempre será lateral. Mas você precisa subir menos o analógico se você acompanha a sua câmera junto com a sua movimentação, entendeu? Então, o que acontece? Ainda falando de comportamento de câmera de forma separada do movimento do analógico, toda vez que eu fizer isso aqui, eu preciso controlar a minha câmera em cima do meu inimigo, entendeu? Não importa se eu parar, não importa se eu movimentar, a minha câmera sempre vai ficar controlada aqui de frente para o meu inimigo, entendeu? Então, esse movimento é diferente desse movimento. Esse movimento é diferente desse movimento. Conseguiu entender? Então, bora passar para a próxima situação. E agora, galera, é a hora que custa caro, é a hora que jogadores experientes erram aqui a situação de precisão no PUBG Mobile. Todo mundo sabe que a situação mais propensa para você ganhar uma trocação no frente é você acertar um dano de hit máximo no seu inimigo. Se não é possível acertar o hit máximo, você precisa criar uma situação onde você vai começar a dar dano no seu inimigo primeiro do que ele, certo? Esse é o fator determinante para você ganhar uma trocação no PUBG Mobile. Por exemplo, se eu começo a acertar tiro primeiro no meu inimigo do que ele primeiro em mim, eu tenho a vantagem de precisão ao meu favor. Mas, se eu começo a acertar tiro aqui no pé e ele, depois de alguns milésimos de segundos, começo a acertar tiro na minha cabeça, é muito provável que ele me derrube, porque o fator determinante virou o local da precisão e não a precisão em si, certo? Beleza, então. O que você precisa saber é que existem situações que elas vão alterar a sua precisão. Então, estou aqui parado de novo, já te expliquei isso aqui, você já sabe o que acontece. Você acerta um tiro abaixado e outro em pé. Os tiros, eles acertam e eles concluem em locais diferentes, não é verdade? Então, olha aqui para você ver. O que significa isso, Leguito? Significa que toda vez que eu estiver fazendo, olha aqui, um zigue-zague, toda vez que eu estiver fazendo um zigue-zague, se eu abaixar, eu vou acertar da cintura para baixo no meu inimigo. Então, além de fazer esse movimento aqui de zigue-zague lateral, eu preciso aprender a fazer esse movimento, que é levantar a sua câmera toda vez que você abaixa o seu personagem. Tá vendo? Vou fazer de forma exagerada para você entender. Você está vendo a minha mão aqui? Eu jogo assim, por exemplo, olhando para o aparelho. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Levantei, abaixei a câmera, agachei, levantei a câmera. Entendeu? É um movimento oposto. Então, para treinar isso aqui, se você tem um nível de coordenação motora baixa, o que não é problema, tudo se resolve com treinamento, você pode simplesmente parar aqui, ó, e fazer o seguinte. Vou manter a mira na cabeça e vou agachar e procurar acompanhar o ponto central da cabeça do personagem mesmo que eu abaixe. Olha aqui, ó. Se eu estivesse fazendo o movimento sem abaixar, eu ia estar fazendo isso aqui, ó. Essa é a postura da câmera. Entendeu? Então, olha lá, ó, tá vendo? Então, se você consegue alterar a posição vertical da sua mira e a posição horizontal, a chance de você começar a dar dano no seu inimigo e também a chance do dano ser crítico, o dano que você vai dar, ser alto, ser tiro na cabeça, no peito, ali, ela vai ser muito maior, tá? Mas, além da disposição de câmera vertical e horizontal, eu também tenho a disposição de inclinação, tá? Olha aqui para você ver, ó. Toda vez que eu inclino, a minha mira faz esse movimento. Ela não faz esse movimento horizontal. Ela faz o movimento de declínio horizontal com declínio vertical. Então, se eu inclino para lá, a minha mira, ela desce de altura e ela se movimenta lateralmente. O que significa isso aqui? Significa que toda vez que você agachar, você tem que posicionar a sua mira. Significa que toda vez que você abrir a sua mira, você deve reposicionar a sua mira. E se você ainda inclina, você deve reposicionar a sua mira de novo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Movimento padrão, ó, mira parada, o meu aparelho está em cima da mesa, eu vou atirar, vou atirar, vou abrir a mira e vou inclinar. Olha aqui que eu tenho várias proporções de tiro diferentes, entendeu? Então, isso aqui demonstra que eu obtenho uma posição diferente toda vez que eu executo qualquer mecânica aqui no jogo. Bora interromper esse vídeo e falar da evolução da maneira mais consistente e rápida da internet. Treinamento intensivo de PUBG Mobile está disponível e tem novidade para vocês e eu vou anunciar ela agora. O Legito simplesmente criou uma calculadora de sensibilidade para te auxiliar, para fazer com que as suas configurações e o seu aproveitamento seja cada vez mais rápido aqui no PUBG Mobile, tá? Então, tem algumas regrinhas e o que você precisa fazer simplesmente é achar o valor da sua 3X, tá? Basicamente, quando você entra aqui no seu treinamento intensivo, você que já adquiriu ele, você vai se deparar aqui com o módulo de spray e sensibilidades. E ele simplesmente tem, por enquanto, 23 vídeos para te auxiliar nesse cálculo. A gente vai falar de comportamentos, a gente vai falar das variáveis, vai falar de compensação, vai falar do passo a passo do spray de uma maneira que você nunca viu ainda, porque aqui tudo é absolutamente completo. E eu vou te ensinar sobre as sensibilidades e vou te falar certinho como achar o valor dessa 3X. Existem duas variáveis que vão te fazer achar esse valor de uma maneira muito fácil e quem sabe como achar se tornou fácil. Você consegue até mesmo configurar a sensibilidade dos seus amigos, tá? Coisa muito simples, mas bora entender aqui como funciona. Você adquiriu o treinamento intensivo e tem aqui à sua disposição a calculadora, você simplesmente vai apertar aqui em nova e vai digitar, vamos supor aqui, o valor da sua 3X e aí a própria calculadora vai te dar o valor da 4, da 6 e também da 8, tá? Aqui 93.6 você só precisa arredondar para cima, tá? Então vai para 94, beleza? Então quero até fazer uma brincadeira aqui com vocês para o seu aproveitamento. Digita aqui embaixo o valor da sua 3X. Quem sabe, não estou prometendo nada, mas quem sabe o lag ele vai proporcionar aqui para você o cálculo da sua 3X, né? Se você digitar, quem sabe se você vai encontrar, beleza? Então esse é o treinamento intensivo, quer garantir a sua jogabilidade da melhor maneira possível, você simplesmente vai adquirir por 50 reais, que é o preço promocional de hoje. Não espera, eu sei que você tem esse dinheiro aí, então adquire porque o treinamento está completasso, beleza? Então agora bora voltar para o vídeo. Então você quer corrigir esses erros que eu apresentei aqui para que você melhore todo o seu hipfire? É simples, você vai ramificar os treinamentos e vai separá-los aqui, ó. Eu vou me posicionar perto dessa mesa para que ela não me atrapalhe, tá vendo, ó. E vou simplesmente abrir a mira aqui, ó. Se eu não me comportasse em nada com a câmera, toda vez que eu abaixasse a minha mira, faria isso aqui, ó. Certo? Mas para que eu treine esse movimento ramificado e separado, eu vou fazer isso aqui, ó. Simplesmente você, por enquanto, não precisa atirar. Você simplesmente vai fazer com que a sua mira, ela permaneça na cabeça aqui, ó, do seu inimigo, beleza? Esse aqui é o primeiro treino. O segundo treino é aonde posicionar a sua mira aqui, ó. Onde posicionar a sua mira para que ela abra no local certo, ó. Tá vendo que eu tô posicionando a minha mira do hipfire um pouco acima da cabeça do meu inimigo? Para que ela abra no lugar, ó, atirei. Ó. Tá vendo que eu tô com a mira pra cima? Eu não tô com a mira exatamente em cima da cabeça dele. Porque toda vez que eu faço isso, olha lá o que que acontece, ó. A minha mira, ela sai da cabeça. Então, se você tem o plano de abrir a sua red dot, você vai posicionar a sua mira à direita e um pouco acima da cabeça do inimigo. Tá vendo? Para você compensar a abertura errada do PUBG Mobile. E o terceiro treinamento que você vai fazer isolado é simplesmente posicionar acima e na direita. Para que quando você abra a mira e incline, o personagem, ele tenha a cabeça achada aqui dentro da sua mira. Tá vendo, então, galera, que você não deve inclinar sem você preparar o posicionamento da mira do hipfire? Tá vendo, galera, que agora você não deve simplesmente abrir mira. Se você não preparar o posicionamento da abertura de mira, caso você faça, você precisa corrigir isso abertamente e simultâneo ao spray. O que torna a pinada cada vez mais comum, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você vai deixar nos comentários se você quer treinamentos e quer saber mais sobre hipfire, porque isso aqui é só o início de tudo, beleza? Então, se você quer melhorar a sua jogabilidade, se inscreve nesse canal maravilhoso, deixa o seu like e valeu quem fica até o final. Tamo junto, é nóis e fui. Tchau, tchau.